Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, galera! Hoje foi lançado o aguardado Assassin's Creed Odyssey, e quando eu digo aguardado, meus amigos, é principalmente por conta das críticas positivas que o jogo vem recebendo há alguns dias, e agora nós já podemos de fato conferir se é tudo isso mesmo. E um dos detalhes que chamaram a atenção dos jogadores é o fato que o jogo está 100% dublado em português do Brasil, que já vem acontecendo há algum tempo na franquia, só que dessa vez a voz dos protagonistas e até mesmo a do Rei Leônidas, né, que está presente no game aí, são muito familiares pelo público, meus amigos. Inclusive, pra mim, teve uma em particular que quando eu escutei eu falei, é ela! E aí, você também quer saber quem são esses dubladores? Então já coloca seu elmo de espartano e atira sua lança no botão de inscrição aí do canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra poder receber os próximos vídeos, caso contrário, meus amigos, o YouTube não envia o vídeo pra vocês, cara, tá foda! Então, deixa a força aí pra gente e não esquece de ativar o sininho, beleza? Muito bem, meus amigos, Assassin's Creed Odyssey chegou às prateleiras e além de todas as novidades prometidas, né, como o sistema de escolhas que podem impactar na sua jornada, um peso maior no quesito RPG, né, que já havia sido introduzido aí no Origins, a escolha do gênero aí do protagonista, a ambientação na Grécia Antiga, o jogo também chegou novamente 100% dublado em português do Brasil, né, que é uma coisa já recorrente na franquia há algum tempo. E as vozes da vez, né, selecionadas aí pros protagonistas Alexios e Cassandra, e também pro Leônidas, o rei de Esparta, né, que também aparece no jogo, são bastante familiares pro público nerd, principalmente. Começando aí pelo Alexios, cara, o dublador que dá voz ao personagem é ninguém mais, ninguém menos do que Rafael Rossato, que já emprestou a sua voz aí pra personagens como o Kristoff no filme Frozen, o Cisco Ramon na série do Flash e também o Peter Quill, meus amigos, é isso aí, o Senhor das Estrelas no filme dos Guardiões da Galáxia. E esse, galera, eu confesso pra vocês que na primeira vez que eu vi o Alexios dialogando no nosso idioma, eu não percebi assim logo de cara, né, mas depois veio aquela sensação, tipo, cara, eu conheço essa voz de algum lugar. E aí que veio aquele estalo, cara, porque eu assisti recentemente novamente aí o filme dos Guardiões da Galáxia e também o Vingadores 3, né, cara, que tem o Senhor das Estrelas aí. É muito foda, cara, muito bom isso. Já a Cassandra, essa daqui, cara, os fãs principalmente de Cavaleiros do Zodíaco vão recordar na hora que escutarem a voz dela, pois quem presta a voz pra personagem é ninguém menos que Letícia V, gente, que dublou a nossa querida Saori em Cavaleiros do Zodíaco aí, né, a nossa deusa Atena no anime. E essa foi a que eu falei lá no início, que eu escutei, tipo, caramba, é ela, entendeu? No momento que eu ouvi a Cassandra dialogando, eu juro pra vocês, cara, eu olhei pra tela e falei, caraca, é a Saori do Cavaleiro do Zodíaco. Sério, cara, foram muitos anos assistindo Cavaleiro do Zodíaco e não teria como eu não sacar essa voz, velho. Ela é muito icônica, assim, tá muito enraizada nas nossas memórias quando a gente assistiu o anime, quando éramos mais novos aí, né, cara? Não tem como, essa voz dela é fantástica, cara, é demais. E por fim, mas não menos importante aí, nós temos o Rei de Esparta, né, o Leônidas, que aparece logo no início do game. E quem dá a voz pro personagem, meus amigos, é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Ricardo Juarez, é isso mesmo, que emprestou a sua voz aí pra um outro Espartano nesse ano. E é claro que eu tô falando do nosso querido Kratos aí em God of War, galera. Foda demais. E o mais engraçado, cara, quem conversa com ele depois que eu fiquei sabendo, né, que ele tava dublando o Leônidas também, a gente tava até comentando que ele deve ter sido um Espartano na vida anterior, cara, porque ele já dublou o Kratos esse ano e agora ele tá dublando o Leônidas, que também é um Espartano, cara, é muito foda. E ele, além de ser gente fina, cara, ele fez outros trabalhos fantásticos também, pois ele já dublou personagens icônicos como o Johnny Bravo, dublou também o Cruzado em Diablo 3, dublou o Zenyatta em Overwatch e muitos outros, cara. Sério, são muitos personagens fodas que ele dublou. Ah, e vale lembrar que ele vai estar na Brasil Game Show esse ano, meus amigos, que acontece na semana que vem aí. Então, se você tá indo lá pro evento, você vai poder aproveitar pra poder encontrá-lo lá, tirar uma foto, bater um papo, ele é muito gente boa, cara. Mas é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Sem dúvida, cara, são dubladores fantásticos, hein, emprestando a sua voz, né, pra personagens incríveis também de uma das maiores franquias da Ubisoft e dos games, né, hoje em dia. Isso, com certeza, é um incentivo a mais pra gente poder jogar o jogo e escutar as vozes deles ali. Isso é muito legal na dublagem brasileira, entendeu? Quando você tá tão acostumado com a voz de uma pessoa em um determinado personagem, você escutá-la ali e falar, caramba, eu conheço muito essa voz, já fez muito parte da minha infância, da minha adolescência, é demais, cara. Só incrementa ainda mais essa experiência. E eu gostaria agora que você que tá assistindo comentasse aqui embaixo, cara, se quando você escutou as vozes dos personagens aí, se você já sacou de primeira, se você demorou um pouco mais, se você não havia percebido e descobriu isso aqui agora nesse vídeo. Eu vou adorar conversar sobre isso com vocês. E não se esqueça de deixar novamente o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, meus amigos. É muito importante, senão vocês não recebem os nossos próximos vídeos aí. Tá foda esse YouTube, meus amigos. Então é isso, um beijo. Gostoso, seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui! Gostoso, seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês.